Estamos de volta com o nosso Muito Mais aqui na telinha da Band, recebendo a sensitiva Érica Dias e a sua cigana Esmeralda. Agora a gente vai falar dos apresentadores, das personalidades regionais. Vamos começar por um que trabalha lá na Poderosa. O nome dele é Carlos Abranches, mais conhecido como Tio Guto pra mim. O Carlos Augusto Abranches nasceu dia 16 de fevereiro de 1964. Érica, o que você vê aí na vida do Carlos Abranches? Grandes alianças profissionais, grandes mudanças na vida dele. Ele precisa só centralizar um pouco mais as energias, tá? Porque a energia baixa ele tem bastante, tá? Se ele evitar um pouco mais o preto e o vermelho, as coisas dele vai caminhar e vai fluir. Me falaram que ele pode sair do ar e vai trabalhar na área comercial da TV. Isso vai acontecer? Ele vai sair do jornal? Olha aqui, ó. Aliança profissional. Entendi. E aí, Tio Guto? Babado, hein? Vamos falar do moço que saiu da televisão. O nome dele é Vinícius Valverde. Ele nasceu dia 29 de dezembro de 1972. Não sei se você lembra dele. Foi repórter do Big Brother Brasil. Vamos lá. O que você vê aí na vida do Vina? Já passou aqui no programa, nosso amigo. Mudanças, transformações, assinaturas e contratos de papéis. Até mesmo um convite chegando pra ele nos próximos quatro meses. Grandes alegrias no amor e grandes transformações na vida dele, ó. Você acha que ele volta pra televisão? Volta. Aqui, ó. Aí, Vina. Adoro. Será que vai ser aqui na Band? A próxima é uma moça que saiu da TV também. O nome dela é Michelle Sampaio. Ela nasceu dia 20 de agosto de 1980. Teve aqui no programa. É aquela moça que a Globo mandou embora porque tava gordinha. Ah, sim. Vamos lá, então. O que você vê pro ano dela? É um ano que começa parado, tá? Mas tem as transformações das crianças, tem a transformação do lado espiritual, juntamente com Ogum São Jorge Guerreiro, tá? Tem cortes na vida dela e cortes de negatividade. Mas eu vejo grandes transformações, ó. Daqui uns quatro, cinco meses. Quando eu olhei assim pra ela, eu vou deixar um recado pra ela, pra ela cuidar da parte ginecológica. Porque eu vejo um probleminha de saúde, tá bom? É isso aí. Ó, Michelle, fica a dica. Mãe da Michelle deve estar lá assistindo a gente. Jonas Almeida. Ele nasceu dia 16 de outubro de 1979. Esse mocinho aí tem 40 anos, menina. Vamos lá. Acabou de fazer quarentão. O que que ela vai prever aí pro ano do Jonas Almeida? É de Ogum também, é de São Jorge também. Batalhador, guerreiro. Alegrias e transformações, junto com o Iemanjá, tá? Entrada de dinheiro na vida dele, mudanças. Essas mudanças são um pouco tempestativa, de uns três meses tempestativa. Após os três meses as coisas começam a mudar e dá mais energias pra ele e foco. As energias dele, a dele está baixa. E o que que seria energia baixa? Pessoas que fica emanando a negatividade pra você. Você não precisa conhecer a pessoa. Tá com muita inveja em cima dele. Exatamente. Jonas, banho de sal grosso, menino. Banho de sal grosso aí. Fala pra que ele faz um banho pra você e entra na banheira. E a última é a Elisa Weck. Ela nasceu dia 2 de dezembro de 1987. Essa moça fez novela já, fez chiquititas e agora apresenta um jornal. Vamos lá. O que que você vê aí pra Elisa Weck? Essa daí eu sei fofocas também. Posso contar. Cortes, tanto de pessoas como da fase negativa na vida dela. A partir do dia 24 de fevereiro as coisas começam a andar e a fluir na vida dela. Principalmente no lado do amor. Onde Ogum entra, a partir de maio, junho e julho, Ogum entra junto com Oxum. Cuidado com quedas, desgaste físico e emocional. E Emanjá mandando o recado. Ela vem, ela vem, seria Emanjá, né? Ela vem pra trazer as coisas boas, mas é pra ela tomar cuidado com certas pessoas que andam ao lado dela. Perigo. Tá? Bom, vamos falar agora da outra emissora. Lá da Record, a TV do Bispo. A gente vai falar primeiro dele, o do Alexandre Furtado. Esse mocinho nasceu dia 14 de junho de 1991. Gosto do Alexandre. Nosso colega da concorrência. O que você vê pra ele, Erika? Ai, gente. Lado espiritual aberto, muito bonito, tá? Apesar dele mesmo não acreditar nas próprias capacidades que ele tem, tem transformações e mudanças na vida dele. A partir de maio, tá? Do dia 20 de maio as coisas começam a andar conforme ele pensa. Ou seja, ele tem um lado muito positivo, mas ao mesmo tempo ele não acredita nele. Então isso faz com que a energia da pessoa baixe. Entendi. Tá? Então tem sempre que ficar em alta, tá? Vem contratos e assinaturas de papéis, vem grandes revoluções, transformações na vida dele. Nos próximos meses, vem aí um probleminha de saúde aí no fígado. Hum, Alexandre, cura do fígado. Mas ele não bebe, viu menina? Não, mas às vezes é de vidas passadas, né? Ou de família. Tá? Ele continua na Record? Continua. Aí ó, sucesso pra você, menina. Vamos falar agora da Carolina Riguengo. Ela nasceu dia 22 de outubro de 1985. Ela é apresentadora também. Essa foto maravilhosa do Nando Júnior. Um beijo pro Nando que fez a foto da Carol. O que você vê aí pra Carol? Filha de Manjá, né? Já entra com tudo, ó, tá vendo? Com transformações, pessoas invejosas. Isso aqui é Novos Ciclos na Vida Dela, que começa dia 20 de agosto, trazendo grandes mudanças, até mesmo contratos e viagens. Eu fiquei sabendo que ela tá namorando um apresentador. Já sei quem é, mas não posso contar. Vê casamento na vida dela? Agora não. Ó, agora não. Aparecendo na vida dela, sim, um rapaz moreno e magro. É o namorado. Eu já sei quem é. Vamos pro próximo. Vamos falar dela. Ela é Ana Paula Torquete. Ela nasceu dia 19 de abril de 1984. Ana Paula trocou a Globo pela Record. Essa mocinha aí, ó. Tá magra nessa foto, né, gente? Só eu que tô ainda com o presunto do Natal, com o peru. Tô gordinha ainda, mas vou emagrecer. Vamos lá. Torquete sem fofocas também. Você abre aí o baralho que depois eu conto a minha parte. Grandes transformações. Ogum, tá vendo? Ogum, São Jorge, Guerreiro. No lado espiritual ela tem uma linha muito bonita. Ela precisa mais equilibrar as energias dela, né? Como equilibrar as energias dela? É acreditar mais nela, acreditar no potencial dela. Porque ela tem, ela pode ir longe. Ela fica na Record? Fica. Olha, ela vai casar? Esse ano, não. Mas tem um boy na vida dela. E filho? Filhos ela vai ter. O primeiro vai ser o menino. Olha, Torquete, anota aí, filha. Se o primeiro não for menino, você me liga. Vamos falar agora da Mabel Magalhães de Amaral Hypert. Ela nasceu dia 4 de setembro de 1974. Ela é a irmã da Fabiola. Da Fabiola da Venenosa. Faz a hora da Venenosa aqui. Um beijo pra Mabel Hypert. Tá arrasando. Faz fofoca de mim, viu menina? Vamos lá então. Estradas boas, com boas energias, tá? Casamento, aliança profissional e sentimental. Ela vem na linha de Oxum, aonde as coisas começam a se transformar pra ela no começo de agosto. Tanto na parte financeira, como na parte amorosa. Ela não é muito feliz no amor, né? A vida dela em si, desde o nascimento, ela não tem uma linha centrada no lado do amor. Ó, fica a dica, Mabel. Beijo pra você. Vamos falar da Band? Vamos falar dos apresentadores aqui da Band Vale? Porque tem bastante gente aqui da Band Vale que eu quero falar. Que esse povo aqui tá achando que eu não ia falar deles, né? Eu queria falar primeiro do Otávio Luiz Baldin. Ele nasceu dia 27 de maio de 1990. Ele é apresentador aqui da Band Vale, comanda os nossos telejornais locais. Uma pessoa jovem, olha ele aí, bonitão. Tem tudo pra crescer, tá? Tem tudo pra ir em frente. Com grandes novidades na vida dele aqui agora em 2020 pra ele, tá? O GUM abre e fecha o ano dele de 2020. Ele vai encontrar alguém legal na vida dele? Aqui, ó. Pode esperar bastante coisa aí, ó. Vai sim, ó. E é uma pessoa, e é uma mulher, é assim, clarinha como eu. Do cabelo castanho claro. Ó, fica a dica. Vamos então falar dela. A Astrid Roberta César da Silva nasceu dia 14 de agosto de 71. É a Astrid César, nossa colega aqui da Band. O que você vê pra Astrid? Aí eu conto o que é da Astrid. Vamos ver. Ó, tem transformações na vida dela. Vai ter cortes de pessoas na vida dela, tá? Tanto na parte de família, como na parte de amizades, tá? Trazendo e chegando novas amizades pra ela. O GUM, São Jorge Guerreiro, junto com as crianças, trazendo novidades a partir do dia 15 de maio pra ela. Ela vai ganhar dinheiro? Que eu adoro a Astrid. Vamos lá. Que era a Astrid rica. Olha! Ela tem a linha, né? Porque é OGUM, OGUM é fartura também, né? Então ela tem... É só ela saber equilibrar as energias dela aqui, ó. Entra assim, ó. Show! Astrid estamos na sua torcida, Brasil. Vamos falar da nossa loira agora? Andressa Lopes nasceu dia 11 de maio de 1984. Ela tem um nominho no meio lá, viu? A produção não colocou, mas eu não lembro. Mas é Andressa Travers Lopes. O Travers é por minha conta. Abrindo a linha dela com o Iemanjá, tá? A partir do dia 30, agora desse próximo mês, as coisas modificam e andam na vida dela, tá? Ela passando por algum problema de justiça também e algum probleminha de saúde, tá? Na família. Olha! OGUM São Jorge Guerreiro nos próximos quatro meses na vida dela também. Mas tem mudanças, tá? Tem mudanças, por quê? Porque no lado espiritual dela, o lado espiritual dela é claro, é brando e busca evolução espiritual. É isso que é bom, quando o lado espiritual busca evoluir junto com a gente, tá? Chocou de bola. Vamos então para o nosso último coleguinha aqui, que ele vem antes de mim. Lucas Sanseverino, que apresenta o Equilíbrio aqui na Band. Esse moço aí, ó. O nome dele é Lucas Adriano Sanseverino de Carvalho. Ele nasceu dia 15 de março de 1982. 1982, inveja o barriga de Lucas. Mas eu vou chegar lá. Antes dele nascer, ele não teria tido esse nome, tá? Esse nome foi dado a ele após o nascimento, tá? Ele vem na linha de Oxosse. Ó, já até abriu aqui, ó. Oxosse. Ai, o que você vê pro Lucas? Vamos ver, será que ele vai casar, gente? Olha aqui, ó. Já saiu aqui, ó. Grandes transformações, alianças profissionais e alianças emocionais, tá? Após as lutas, os desgastes, vem a vitória. Entrando uma mulher morena clara no caminho dele, tá? Cuidado com pessoas falsas. Pessoas que querem sugar o lado da energia dele, tá bom? Menina, liguei. Mas eu vejo, mas eu vejo na linha dele, pode ser uma linha espiritual, né? Ah. Uma linha espiritual. Quem será essa moça, hein, Brasil? Uma linha espiritual dele. Ele tem uma parte, olhando assim pra ele, eu vejo que a linha dele espiritual tem essa pessoa, tem uma mulher. Gosto. É onde vai trazer transformações pra vida dele. Essa mulher aí vai abrir seus caminhos, menino, ó. Fica a dica, Lucas. Aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Então ele não vai casar com essa moça, não? Não, não. Ah, então tá bom. É espiritual mesmo, tá? Agora eu quero saber da nossa chefe. Tá aqui sentadinha. Mostra ali, Brasil, ó. Débora Dantas. Vamos aproveitar que você tá aqui. O que que você vê pra Débora? Só não conta se ela ficar milionária e que ela abandona a gente aqui na Band. Descruza as pernas, Débora. Descruza as pernas aí, Débora. Agora é a hora da verdade. Vamos lá, Brasil. Tá nervosa? Muito. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Cuidado com pessoas falsas na sua vida. Cuidado com pessoas desonestas que vão aparecer. Ah, já apareceu, conheço. O GUM trazendo grandes mudanças pra você a partir de maio, tá? Na linha espiritual, você tem um homem, um senhor, de pele clara e magro, que te acompanha e te dá a linha, que é a linha da evolução na sua vida, tá? Você, antes de reencarnar, você tem uma criança com você, uma menina de seis anos. Então, o que pede? Pra você cuidar um pouco mais do seu lado espiritual, dos desgastes, das energias, pra você evoluir junto com ela, tá bom? Adoro. Ó, no próximo bloco, eu vou perguntar de mim. E ainda a gente vai falar dos influenciadores da região. Alex Cursino, Débora, é, Débora Fernandes e também nós vamos falar dos apresentadores da Rede Nacional aqui da Band. Não sai daí, a gente volta já com muito mais aqui na telinha da Band. Gostou? Gostei. Babada. A gente volta já. Gostei. 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 Gostei.